E agora uma triste notícia para o patrimônio histórico da cidade de Araçuaí. Um prédio da década de 1960 foi destruído pelo fogo na noite desta segunda-feira. Vizinhos foram quem avisaram ao corpo de bombeiros que rapidamente atendeu ao chamado e conseguiu conter as chamas. Sobre esse assunto a gente volta a conversar ao vivo com a repórter Alessandra Garcia. Alessandra. Pois é, Saulo, infelizmente esse incêndio aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem e consumiu praticamente toda a casa que fica na região central da cidade de Araçuaí, que é no vale do Jequitinhonha. Como o piso era de madeira e o telhado de PVC, o fogo se alastrou rapidamente e somente alguns cômodos dos fundos dessa residência que não foram atingidos. O imóvel foi construído nos anos de 1960 e faz parte do conjunto urbanístico e histórico daquela cidade. Não havia nenhum morador no momento em que as chamas começaram, na hora desse incidente, e apenas móveis e objetos se perderam, ficaram completamente destruídos junto com o telhado e com o piso. Apenas, como eu disse, os móveis foram consumidos, apenas prejuízos materiais. Graças a Deus não houve nenhum dano à vida de ninguém. Pelo menos 9 mil litros de água foram utilizados pelos bombeiros para combater essas chamas. As causas desse incêndio ainda são investigadas pelas autoridades. Saulo, é com você. Apenas, as causas desse incêndio ainda são investigadas pelas autoridades. Apenas, as causas desse incêndio ainda são investigadas pelas autoridades. O que vocês têm, as causas do incêndio ainda são investigadas pelas autoridades.